Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 16 Versículos 19 a 31 Naquele tempo Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico Que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro cheio de feridas Estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras Que caíam da mesa do rico E além disso vinham os cachorros Lamber suas feridas Quando o pobre morreu Os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos No meio dos tormentos O rico levantou os olhos E viu de longe Abraão Com Lázaro ao seu lado Então gritou Pai Abraão tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo Para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu Filho Lembra-te que tu recebeste teus bens Durante a vida E Lázaro por sua vez os males Agora porém Ele encontra aqui consolo E tu és atormentado E além disso Há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui Para junto de vós E nem os daí Poderiam atravessar até nós O rico insistiu Pai Eu te suplico Manda Lázaro à casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los Para que não venham também eles Para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles tem Moisés e os profetas Que os escutem O rico insistiu Não pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles Certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escutam a Moisés Nem aos profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Querido irmão Querida irmã Esta parábola De Lázaro e do rico Foi escolhida pelo Papa Francisco Neste ano Para a sua mensagem De quaresma Dirigida à igreja inteira Parábola que traz consigo Muitas responsabilidades Acendo ao fato de que O que nós fazemos aqui na terra Tem a ver também com a nossa eternidade Não podemos pensar Numa separação entre as duas realidades Muitos até dizem Que o céu é uma casa Em que nós vamos morrer E depois habitar nessa casa Depois da morte Mas esta casa é preparada Aqui na terra E é o que ouvimos no Evangelho Esta é uma das grandes lições Desta parábola Olhar ao nosso redor Não deixar quem quer que seja Passar perto de nós Sem a necessária atenção É outro apelo desta palavra Depois É bom que nós estejamos atentos Porque Como diz o final do Evangelho Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Algumas pessoas não vão acordar Que Deus nos dê a graça De estar acordados De prestar atenção Naquele que morreu e ressuscitou Venceu a morte E vivendo assim Ele nos deu o caminho E nos deu a graça Da vida Da ressurreição É a palavra de vida eterna